Emoção de voz A Armandinho e os rupis da princesa Viaje nesta emoção Saconde Nega, você disse por aí Que a minha bola anda meio murcha Nega, dessa vez entrou errado Acho que você tá lelé da cuca Nega, ajoelho tem que rezar Vou te deixar louca, vou tirar teu sossego Agora eu quero com você dançar Eu vou te mostrar que não sou brinquedo Vou te dar um cheiro no pescoço Te fazer subir pelas paredes Vou alimentar o nosso amor Nega, vem matar a minha sede Vem! É nesse balanço que eu vou Soltar toda a minha emoção É nesse balanço que eu vou Conquistar o seu coração Se joga pra cima de mim E solte a sua emoção Se joga pra cima de mim Pra conquistar meu coração É nesse balanço que eu vou Soltar toda a minha emoção É nesse balanço que eu vou Conquistar o seu coração Se joga pra cima de mim E solte a sua emoção Se joga pra cima de mim Pra conquistar meu coração Se joga, danada É só o filé, galera Tá comendo demais E vamos embora Nega, você disse por aí Que a minha bola Anda meio murcha Nega, dessa vez entrou errado Acho que você Tá lelé da vulga Nega, joelhão tem que rezar Vou te deixar louca Tirar seu sossego Agora eu quero com você dançar Eu vou te mostrar Que não sou brinquedo Vou te dar um cheiro no pescoço Te fazer subir pelas paredes Vou apimentar o nosso amor Nega, vem matar a minha sede Vem, vem É nesse balanço que eu vou Soltar toda a minha emoção É nesse balanço que eu vou Conquistar o seu coração Se joga pra cima de mim E solte a sua emoção Se joga pra cima de mim Pra conquistar meu coração É nesse balanço que eu vou Soltar toda a minha emoção É nesse balanço que eu vou Conquistar o seu coração Se joga pra cima de mim E solte a sua emoção Se joga pra cima de mim Pra conquistar meu coração Sacode, 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 sacode Vamos só essa camisa rapaziada Tá bonito demais Armandinho e os rubis da princesa Viaje nesta emoção Viaje nesta emoção Ao vivo pra você De mais, de mais, de mais Linda toda vez que eu te vejo É uma festa Esse teu sorriso tem um toque especial Vem ficar comigo Quero ser teu namorado Eu e você juntos Não seria nada mal Menino se enxerga Toma a sua linha Pega a sua trança Vai seupar em outro bar Mas toma cuidado Pega a sua ondinha Se a maré tá alta Você pode se afogar Linda, chega mais Eu vou te contar um segredo Você me fascina Até no jeito de andar Fico imaginando Você toda cheirosinha Minha maluquinha Eu quero te namorar Diz Chega desse papo Vê se fala sério Tô cabeça feita Você não vai me enrolar Seria bacana Mas eu tô em outra Eu tô de zoeira Mas é só pra variar Meu avô Essa semana promete Meu avô Só vai dar eu e você Meu avô A gente vai criar Asas E vamos viajar Nas asas do Brasil Meu avô Essa semana promete Meu avô Só vai dar eu e você Meu avô A gente vai criar Asas E vamos viajar Nas asas do Brasil Abraçando aí A galera da Romântica FM De Centro Cé Bahia Valeu galera Pra ficar comigo Tem que ser esperto Inteligente E além de saber dançar Tem que ser bonito E educado E se mais um pouco Se quiser me conquistar Isso é fichinha É moleza Tá no papo Além de bonito Eu sou fera Pra dançar Sou o cara Certo Para ser seu namorado Minha maluquinha Sou maluco Pra te amar Menino danado Você me conquistou Mas me dá um tempo Eu tenho que me adaptar Vem dançar comigo Vê se sou maneiro Esquece o mundo Vem aqui Vem dançar Meu amor Essa semana promete Meu amor Só vai dar eu e você Meu amor A gente vai criar asas E vamos viajar Nas asas do Brasil Meu amor Essa semana promete Meu amor Só vai dar eu e você Meu amor A gente vai criar asas E vamos viajar Nas asas do Brasil Viajando na mesma emoção Galera Armandinho e Rubens E é só um filé Valeu galera bonita A gente quer agradecer A presença de todos Que aqui estão Curtindo com a gente Nesse show Nessa noite maravilhosa E a gente Desde já Agradece assim Toda a comissão Organizadora do evento Que nos trouxe aqui Especial pra gente Saco de emoçada E vamos embora Essa emoção Demais 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 Olha a cara dela Que cara mais lavada Não tá nem aí Ela é debochada Mas a rapaziada Toda quer sentir Sentir o seu prazer Meu Deus Mas que fissura Eu vou pagar pra ver Mas sei que é loucura Ela é princesa É pura sedução Ela até me diz E quer meu coração Cuidado espertinha Pra você não dançar Dança e balança a cintura Dança e me leve a loucura Dança e balança a cintura Dança e me leve a loucura 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 É pra lá e pra cá Aham, assim até eu gosto, menino Tem um filé desse aí Aham, sei não Deixa cair Sapateia, mulherqueia É brincadeirinha, aí só tem filé Domingo de sol, banho de piscina E bem com a vida, o astral lá em cima Vou realizar minha fantasia Vou te namorar, me ver na luz do dia O azul do céu, que bonito é Seu corpo dourado, show de mulher Menina bonita, naipa de mel Vem vamos fazer, fazer um coquetel Um coquetel Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Te dar o meu amor, amor Eu vou, eu vou, eu vou Te dar o meu amor, amor Abraçando aí Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Te dar o meu amor, amor Sacode, balança, bonito Essa vai pra todas as estudadas do meu Brasil E pra todos os filhos Gosto de você, menina Do seu jeito encantador Sua voz me alucina Seu olhar me perdiçou Ah, como eu amo você Quero sentir seu prazer Susana, Susana Susana, my grace I love you Susana, Susana Susana, my grace I love you O seu jeito me fascina O seu corpo me abraça Esse teu jeito de felina Me seduz, me satisfaz Ah, como eu amo você Quero sentir seu prazer Susana 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 Susana, my grace I love you Susana 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 Susana, my grace I love you Susana 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 Susana, my grace I love you Susana 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 my grace I love you Suzana, Suzana, Suzana Uai, 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 uai Estamos gravando o nosso primeiro CD ao vivo E de presente, estamos trazendo também Uma faixa inédita de presente pra você Especialmente, que curte Armandinho e os Rubis E vamos nessa! Simbora, Simbora, Simbora Alô, Prival dos Santos Alô, Zé Dourado Segura, meu compadre É só o filé, galera Me desculpe, baby, não quis se machucar Eu não fiz por mal, vamos conversar A delícia, o brilho, onde se escondeu Vem, vamos brindar o amor você e eu Você é meu tesouro É muito mais que ouro É minha razão de ser Sereno caiu, mas não me molhou A estrela tal, a minha estrada clareou Chorar até que é bom, não faz vergonha não Mas o sorriso é sinal do paz no coração Já é madrugada Já é madrugada, o galo já cantou Mas só saiu daqui quando o dia clare Madrugada fria, a saudade apertou Hoje eu vou pra casa nos braços do meu amor Nos braços do meu amor Uma alusão toda especial A essas férias do rádio Charles Lilia e Evelino Ao vivo A Armandinho e os rupis da princesa Viagem nesta emoção Você é meu tesouro É muito mais que ouro É minha razão de ser Sereno caiu, mas não me molhou A estrela tal, a minha estrada clareou Chorar até que é bom, não faz vergonha não Mas o sorriso é sinal do paz no coração Já é madrugada, o galo já cantou Mas só saiu daqui quando o dia clare Madrugada fria, a saudade apertou Hoje eu vou pra casa nos braços do meu amor Nos braços do meu amor Oh leva eu, oh leva eu Me leva com você, pra onde você for Oh leva eu, oh leva eu Só senti saudade, quem já teve um grande amor Alô meu irmão Alô meu irmão Alô meu irmão Alô Gilmar Também nosso amigo Jarbas Valeu Barolo Ao vivo É bom demais Valeu E ligue 0 operadora 74 64-647-1386 E leve esse show pra sua cidade De Maria Alô meu irmãozinho Alan Lima Sou o Soares na cabeça meu irmão Uh, 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 uh Eu fico cheia de amor, eu fico louca pra amar, eu já nem sei esconder, eu tremo só de te ver no olhar, mas fingo não ver você, e fingo não te gostar. E fingo não te gostar, eu não vou mais desistir, só quero estar ao seu lado, nunca adianta eu viver assim, sem ter você perto de mim. Pertinho de você, já nem sei esconder, eu tremo só de te ver no olhar, mas fingo não ver você, e fingo não te gostar. E fingo não te gostar, eu não vou mais desistir, só quero estar ao seu lado, nunca adianta eu viver assim, sem ter você perto de mim. E fingo não te gostar. 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 E finge não te gostar. E não me ligar. E fingo não te gostar. E finga não te gostar. E fingo não te gostar. E fingo não te gostar. Da onde era você Sem perceber, me dei demais Não suportei quando chegou E cussurrou perto de mim Com a mão forte me apagou E começando a me beijar Me impediçou Com o olhar de quem queria me amar Sué demais Arrepio no meu corpo inteiro Eu fiquei louca de paixão Não pensei a nenhum momento Eu sou do meu coração Ouvi dizer Ouvi dizer Ouvi dizer Vai ser pedeiro de riso Mexe com meu coração Faz eu perder o sentido Tirar minha vida Matando suavemente Cantando suavemente A canção E pelo corpo inteiro Eu sinto aquela voz E o que vem primeiro Nada além de nós Eu tento Eu tento não ouvir Eu tento não ouvir Mas a canção me vence Faz eu perder o suízo Mexe com meu coração Faz eu perder o sentido Tira minha vida Tira minha vida Matando suavemente Cantando suavemente A canção Oh 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 A canção Armandinho e os rubis da princesa Vem viajar nesta emoção Ao vivo De profica não muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero Vou ser sério Dono de um sucesso, um mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada é cada um por si você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê tá de mal a pior Vem que eu te ensino Vamos ser bem melhor Longe do meu domínio Cê tá de mal a pior Vem que eu te ensino Vamos ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uma noção especial Ao meu amigo e chamado carro de som Arrebenta garoto É paixão demais E essa vai especialmente A toda a galera de ponta d'água Sagote A mantinho em os bufios da princesa Vem que eu viagem nesta emoção Ela sentiu saudade Ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sentiu saudade Ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Simbora São Gabriel Meu amigo nosso Barreiro Ela diz que sofreu Sofreu de escolhidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei Pra não vê-la chorar Quando a gente ama Ela me fez doar Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor É isso aí companheiro Se tem uma coisa que eu gosto É ver mulher bonita chorando de amor Ela diz que me ama, ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela diz que vem e eu vou esperar Pelo telefone não dá pra se amar Ela chorou de amor, de que que ela chorou Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém O coração nos sofrou, de amor quase louco Espero que ela não venha E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa, solitão, minha rata A vida tá tão ruim Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate o fogo, baixarona E vira voo empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele paga Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Eita coração, velho sofredor Mas tem defeito É mulher esse demais Já pedi meu coração Pra sair dessa ilusão Meu coração é cigano Levantar acampado Levantar acampamento E a favor do vento Bruçar outra paixão Mas ele insiste em bater Na mesma tecla e dizer E ela é assim E ela é tudo que quer E sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate o fogo, baixarona E vira voo empacado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele paga Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Eita igual É forró, cachaça e mulher Ainda bobo disso, companheiro E deixa cair O nosso amigo Barreto O sistema Barreto de comunicação Lá que sendo certo A Armandinho e os rupis da princesa Me liga de nesta emoção Fui bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço? Meu amor disse sim Fui bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço? Meu amor disse sim Tô vivendo por viver Tô vivendo por viver Esta vida sem você Você me ensinou a amar Mas esqueceu de ensinar Como te esquecer Não faz isso comigo não Dói demais nessa paixão Amor se você não voltar Eu sei que vai parar No peito do coração Amor se você não voltar Eu sei que vai parar No peito do coração Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço? Meu amor disse sim Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço? Meu amor disse sim E o nosso abraço todo especial Aos amigos Réle Adorado E Brevaldo Santos Da Rádio Regional AM Direcê Bahia Verso ao filme Essa é pra machucar o coração Do homem apaixonado assim como eu Simbora até Barreto Eu tenho gado de corte Tenho dinheiro no banco Tenho carro importado Sou o rei do meu sertão Sou campeão de rodeio Também sou o rei do laço Mulher estalo os dedos Me aparece de montão Mais uma coisinha linda Que sonhou no meu coração Oh paixão Oh paixão Oh paixão Vou morrer apaixonado Se ela não me quiser Oh paixão Oh paixão Depois que a conheci Não me serve outra mulher Oh paixão Oh paixão Vou morrer apaixonado Se ela não me quiser Oh paixão Oh paixão Oh paixão Oh paixão Oh paixão Oh paixão Vou morrer apaixonado Se ela não me quiser Oh paixão Oh paixão Depois que a conheci Não me serve outra mulher Oh paixão 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 Hoje ela me disse não, amanhã vai dizer sim Do jeito que ela me olha é porque gosta de mim Oh, paixão, oh, paixão Vou morrer apaixonado se ela não me quiser Oh, paixão, oh, paixão Depois que a conheci não me segue outra mulher Oh, paixão, oh, paixão Vou morrer apaixonado se ela não me quiser Oh, paixão, oh, paixão Depois que a conheci não me segue outra mulher É brinquedo Balança, galera Oi E essa banda que só toca nesse tom É só corom-pom-pom, é só corom-pom-pom E o pior é que o povo acha bom Esse corom-pom-pom, esse corom-pom-pom Só se verega Revolando no salão Que negro suado, lambuzado de batom Em todo canto que essa banda toca É um sucesso, é sensacional Arrasta gente de todo lugar É uma coisa fora do normal O sanfoneiro só toca em dó Mas não é sete uma melodia Toma um rum pra rebater o pó E tem forró até raiar o dia Usar bombeiro não dá mole, não Só toca bugueado que é uma beleza O trianglista é filho de chicote E o pandeirista vem da batateira E o cantor é todo invocado Mas o feioso até canta bem E joga duro no arrasta-pé No short, no baião e no bandeirão também Essa é a banda chama-me pra abuela Onde os homens toca não tem pra ninguém E essa banda que só toca nesse tom É só forão-pom-pom É só forão-pom-pom E o pior é que o povo acha bom Esse forão-pom-pom Esse forão-pom-pom Só se ver nega Revolando no salão Que negro suado, lambuzado de batom E essa banda que só toca nesse tom É só forão-pom-pom É só forão-pom-pom E o pior é que o povo acha bom Esse forão-pom-pom Esse forão-pom-pom Só se ver nega Revolando no salão Que negro suado, lambuzado de batom É paixão demais! Abração especial aí Aos nossos amigos A Luís do Barreto Aquele A galera que está aí Arrochando Essa é pra você, barão! Esse é dos meus! É sexta-feira, hoje é dia de zoada De mulherada, de tomar muito coró Tô carregado, tô com munição de sobra Dê no que der, hoje eu não vou pra casa só E digo mais, eu só quero mulher bonita Que tenha aquele jeitinho especial Diz-se a mesa manhosa querendo amar Tem que ser nega, carinhosa e sensual Diz-se a mesa manhosa querendo amar Tem que ser nega, carinhosa e sensual Meu coração está zanando, está à toa Medindo a rede, está carente de amor Leão comendo, procurando uma leoa Querendo festa, tá que dá pra que era dor Eu já vi tudo essa noite, o bicho pega Eu tô sentindo, isso é a intuição De madrugada, antes de um galo cantar Nós tô no prazo de uma nova paixão Eu quero ver quem é que vai me segurar A fera tá solta, tá por aí Eu vou sair, eu vou beber, eu vou zoar Nem que eu passe a noite inteira Sem mulher não vou dormir Eu quero ver quem é que vai me segurar A fera tá solta, tá por aí Eu vou sair, eu vou beber, eu vou zoar Nem que eu passe a noite inteira Sem mulher não vou dormir Abraçando aí Também Meu grande amigo Programa Só com prega Na rádio Noroeste FM De Presidente Dutra A Rocha Garoto A Armandinho e os Rubis da Princesa Viaje nesta emoção Que beijinho doce Que ela tem Depois que beijei ela Nunca mais beijei ninguém Que beijinho doce Foi ela quem trouxe De longe pra mim Um abraço apertado Suspiro dobrado De amor sem fim Que beijinho doce Foi ela quem trouxe De longe pra mim Um abraço apertado Suspiro dobrado De amor sem fim Coração Coração quem manda Quanta gente ama Quando estou perto dela Sem dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce Que beijinho doce Foi ela quem trouxe De longe pra mim Um abraço apertado Um abraço apertado Suspiro dobrado De amor sem fim Que beijinho doce Que beijinho doce Que beijinho doce Foi ela quem trouxe De longe pra mim Um abraço apertado Um abraço apertado E vamos embora Grande figura O Barca no ar É com você meu irmão Armandinho e os rubis Da princesa Viagem nesta emoção São Francisco São Francisco São Francisco Em suas águas Eu vou navegando São Francisco São Francisco Em cada porto Eu vou ancorando Enquanto eu não encontrar A minha prenda Eu vou viver Por aí vagando Assim vou Já faz quase um ano Que eu conheci A flor mais linda Da beira do rio Aqueles olhos Azul sobre o céu Tão ilusentes Alguém jamais viu Eu vi ali Toda felicidade Que um homem Possa conhecer Aí meu bom e velho Peito sertanejo Abriu a guarda Pra paixão nascer Meu peito é forte Mas o teu olhar Pegou de jeito Esse cantador Menina bela Da beira do rio Daria tudo Pelo teu amor O som das águas Me dá mais inspiração Pego a viola E faço uma canção Bebo outra cachaça Dessa vez Pra controlar Os batimentos Do meu coração Olhos azuis Aonde você foi Por onde andas Simbora Nadal Pego a viola E faço uma canção Pego outra cachaça Dessa vez Pra controlar Os batimentos Os batimentos do meu coração Olhos azuis Onde está você Onde está você São Francisco São Francisco São Francisco Em suas águas Eu vou navegando São Francisco São Francisco Em cada porto Eu vou Adorando Enquanto eu não encontrar A minha frente Eu vou viver Eu vou viver Por onde andas Por aí vagando São Francisco São Francisco Em suas águas Eu vou Navegando São Francisco São Francisco Em cada porto Eu vou Adorando Enquanto eu não encontrar A minha frente Eu vou viver Por aí vagando Alô Serrão É a galera Vim Voltando pra Rebidão Especialmente Ao nosso amigo Joãozinho Lá do Alegre Lá em cima da serra Armandinho E os rupes Da princesa Me liga Nesta emoção Se ficou Camadinha Eu gosto Se gostou Do meu carinho Eu gosto Se for por mim Você nunca sente dor Porque lhe entrego Todo o meu amor Se for por mim Você nunca sente dor Porque lhe entrego Todo o meu amor Sua paixão Me promove o coração Você não vai sofrer Você não vai sofrer Mas não Eu voltei Da metade Do caminho Pra lhe entregar Todo o meu carinho E se você gostou E se você gostou De mim Eu lhe direi O meu amor Nunca negarei Nunca negarei E se você gostou Do meu carinho Eu posso estar Onde estiver Mas voltarei E se você gostou Do meu carinho Eu posso estar Onde estiver Mas voltarei Ah, se volta Alô, João de Gabriel É pra você também, meu irmão Sua paixão Me promove o coração Você não vai sofrer Você não vai sofrer Mas não Eu voltei Da metade Do caminho Pra lhe entregar Todo o meu carinho E se você gostou De mim Eu lhe direi O meu amor Nunca negarei E se você gostou Do meu carinho Eu posso estar Onde estiver Mas voltarei E se você gostou Do meu carinho Eu posso estar Onde estiver Mas voltarei É isso aí, companheiro E o que é que o homem Apaixonado não faz Pelo carinho da sua amada Ei, paixão Ei, tia menino É hoje que mamãe vai ganhar Uma nora novinha em folha Tomara que isso não dê problema Lá em casa, rapaz Hoje ela vai pedir Arrego Ai, ai, ai Hoje vai perder O couro queimado Ai, ai Hoje ela vai Sentindo em perto Ai, ai O que é um homem Apaixonado Ai, ai Balança a roseira E deixa rolar Balança e deixa A paia do ar Já tem um corró Incendiou Ai, ai Então deixa Giripó Campeão Deixa, menino No chacoalhado Da salpone Eu viro fera Ainda mais Se eu tomar Um carapiá Atrás de um rabo De saia Eu corro léguas Só não tolero Esse papo De casar Em cada canto Dessas redondezas Eu tenho Um amor A me esperar Isso sem contar As que eu não falo Não falo Que é pra não Me complicar E eu sou besta Só que eu conheci Uma garota Um avião Que tá me tirando O sono Ela falou Vem no meu bigode Que seu coração Jamais vai ter um dono Ela não sabe Com quem mexeu Por isso ainda Vai me implorar Pra ser dona Dos carinhos meus Pra isso Essa noite Eu vou Cabrechão Assim vou Hoje ela vai pedir Arrego Ai ai Hoje vai perder Por um queimado Ai ai Hoje ela vai sentir De perto Ai ai Porque é um homem Apaixonado Ai ai Balança a ruzeira E deixa rolar Balança e deixa As palhas no ar Já que o forró Incendiou Ai ai Então deixa A giripol Campear Ei Ei É bom demais Menino Forró Cachaça E mulher E real No bolso também Nunca fez mal A ninguém Vamos Sacude De mais A armandinho E os rupis Da princesa Viliagem Nesta emoção Deixa Cair Esse é o nosso último encontro Não fique Acorrecida Amanhã eu vou embora Vou sair Da sua vida Esse é o nosso último encontro Não fique Acorrecida Amanhã eu vou embora Vou sair Da sua vida Tchau 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 Amor Vou me embora Mas te levo No pensamento Por onde for Tchau 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 Amor Vou me embora Mas te levo No pensamento Por onde for Eu tenho que levar Você No pensamento É bom De mais De mim De mim É bom Não guarde Do rancor Nem pense Que eu sou Ruim Pra sua felicidade É que sou Agindo assim De mim não guarde rancor, nem pense que eu sou ruim Pra sua felicidade é que estou agindo assim Tchau, tchau, tchau amor Vou-me embora mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou-me embora mas te levo no pensamento por onde for É paixão de amor! Tchau, tchau amor Vou-me embora mas te levo no pensamento por onde for Eita, que galera bonita! É demais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau Tchau, tchau! 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 Nenhum destino mudou, seus filhos Eu sei que você é também um homem, eu supondo, mas você acha dela Não vê que ela é minha vida e que é voltante, sou louco por ela É paixão demais Carvalho, 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 se você quiser, se você quiser Eu lhe dou, meu amor, me farei você muito feliz Se você me quiser Se você me quiser Oi, oi, oi Trem, 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 encontrei, trem, 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 trem Não, 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 não Mas, mas eu tenho que ver você, você, você Então, 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 então O brazado me mudou, porque você também me não O mole, isso e o de tudo, isso e o de tudo Eu amei de um amor, que tem um amor E o que vinha em mim Seu o da, 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 o da Se você me quiser Seu orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar E dizer que o amor que também eu sentia e que veio alegrado de ter Se você me quiser vir comigo ficar mandando embora minha solidão Se você me quiser eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz Se você me quiser 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 Mas quem sabe amanhã Se você me quiser Se você me quiser Ao nosso amigo Guedé, que macaco não, mão na mão na cubuca, cubuca não Mão na cana, é, é Mato velho, não ponha a mão na cubuca, cubuca Véio, não ponha a cubuca, cubuca Sabe matar o ouro, depois de um beijo na nuca, nuca Mato velho, não ponha a cubuca Pule em galho cedo, não entra em aracu, entra em aracuca Macaco, rá, é, não ponha a mão na cubuca Sabe que a macaca é boa, depois de um beijo na nuca Tá bom demais e vai ficar melhor Salão colorido, tá bonito esse forró E a moçada no balanço agitado Coração apaixonado, hoje não vai ficar só Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Malandreus, pera vez, pra grudar nela, 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 sem dó Eu bebo uma, bebo três Malandreus, pera vez, pra grudar nela, 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 sem dó Macaco velho, não ponha a mão na cubuca Não pule em galho cedo, não entre em aracu Macaco, 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 macaco Macaco, 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 macaco Macaco, paper, são automação Macaco, 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 macaco Calma a mão na cubuca E a moçada, colma a mão na cubuca Fica toda boa Macaco, 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 macaco Olha depois de um beijo na cubuca Entregada tudo Tá bom, 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 bom demais e vai T-t-t-t-t. Não vai ficar só Eu quero dar nela, eu não adoro, adoro, adoro Hoje não vai, não vai, não vai, não vai ficar Mas, 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 mas o greu espera ver Pra grudar nela, 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 nela Um, duas, dois, três, mas o greu espera ver Pra grudar nela, 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 nela Então, macaco, velho Sem trem, 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 trem Macaco, 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 que me sou Macaco é boa, é boa, é boa Depois de um beijo, 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 beijo na boca Na cubu, buu, 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 buca Não pule, ligue, ligue, perco Não entre em ar, velho Não ponha a mão na cubuca Sabe que a macaco é boa Depois de um beijo na boca É, menino Brinquedo não E vamos arrochar A, 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 mande e os rubis da princesa Viva, viva Viva, viva E bora galera Tirando o pé do chão e suando a camisa É só o filé Há um beijo pra vocês Sapote! A, a, mande e os rubis da princesa Viaje nessa emoção Eu Estou feliz demais Diz, por ter te encontrado, desde quando eu te vi, eu me apaixonei, me diz o que fazer, eu faço o que for, pra ganhar você. Diz, eu também estou feliz, porque te encontrei, você ficou em mim, desde a primeira vez, oh, 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 yeah, o amor bateu em mim, Feito um vendaval, que me deixou assim, então vem comigo galera, então vem viver comigo, este sonho lindo, Vem assim, como se fosse um dia de domingo, vem, eu vou sim viver contigo, este sonho lindo, O meu coração tá, tá quadradinho E aí 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 Obrigado.